Calma, 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 calma. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela loja do Smook. Se você precisar de Minecraft, passa lá e pode comprar que é muito top, ok? É nóis. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nosso Mundinho. E hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa diferente. Tá na hora de começar a fazer as construções nesse mapa. Porque vocês estavam reclamando que não tinha... E aí, leite de salta, beleza, véi? Cardinho, primeira vez que você tá participando do canal, não é? Eu acho que é verdade, véi. Ó, então é o seguinte, ó. Tá paradinho. Eu quero teu nome, tua comida favorita e o seu maior sonho. Ó, LG, meu nome é Carindo Play. Mas você pode me chamar Carlindo, eu aceito. Minha comida preferida é franguinho na panela. E meu sonho é andar de barquinho com você. Mas, gente, eu dou de barquinho já. Ah, mas eu quero de novo. Gostou, né? Que eu dei uns drift. Gostei. Hoje eu gostei porque eu fiquei na galopinha atrás de você. Ih, rapaz. Rapaz, eu vou fechar o mapa aqui. Ó, ô, Carlin, vou te contar uma coisa. Você sabe fazer corante roxo? Corante roxo, véi? Como faz? É marrom com cinza, né? Tenta de novo, vai. Eu não sei, LG, qual que é a corante roxo? É azul com vermelho. Então, ó, pega aqui nesse baúzinho aqui, lápis lazuli. Nesse aqui de minério. Pega só, ó, um pouquinho. Peguei um bloquinho aí, tem que desfazer ele? É, e agora a gente vai... Isso, agora vem nesse baú aqui da plantinha aqui, ó. Pega nele umas flores vermelhas. É normalzinho, sabe? Flores vermelhas? É. Agora, você vem aqui na crafting table, bem aqui, ó. No buraquinho. E faz corante roxo, faz corante roxo. Tá, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo, LG. Deu certo, corante roxo. Foi, foi, foi. Então, olha aqui pra mim. Eu não sei se você sabe, mas todo vídeo, por algum motivo que eu não entendo, eu pinto toda a minha armadura, essa daqui, ó, que tá branca dessa vez. Eu pinto a colheira do cachorro, as ovelhas e a lhama. Daí o pessoal comenta a cor. Por que eu faço isso? Eu não sei, mas eu gosto muito de fazer. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Quer me ajudar? Eu quero, mas como que faz pra pintar a armadura? Porque essa versão aqui é toda nova, eu não sei como faz isso ali. Ah, vou deixar você pintar, você vai gostar. Mas me dá um pouquinho de corante, vamos fazer junto então. Ó, eu fiz só cinco, você quer que eu faça mais? Deixa eu ver, vai faltar. Tá, então ó, me ajuda a pintar as ovelhas, tá bom? Beleza, elegei, cadê? Cadê as ovelhas? Tá, aqui ó, isso que eu vou ver, é burro, cara. É assim, nome? Olha, o nome delas são ovelhas, que lindo. Criativo, né? Uhum. Pinta o cachorrinho, pinta o cachorrinho. Cadê, cadê, cadê? Uhum, coloca o pinteveleirinho. O que mais que a gente vai pintar aqui? Esse daqui, eu acho que você não viu ainda, né? O que é esse cara aqui? É uma lhama. E cada cor de carpete deixa diferente. Não, fui eu, fui eu. Sabe o carpete, esse daqui, olha, esse bloquinho? Cada cor que você coloca ele, ele muda a roupinha da ovelha, sabia? Ah, deixa eu ver. Ah, que na hora, então hoje você vai deixar o carpete roxo. É, eu fiz um no vídeo anterior, só que você acabou não vendo. Então, ó, e quem também não viu, podia passar a ver, né? Tá muito legal, sério. É, tem que passar lá e ver, deixar o like lá. E também deixar o like aqui, né, LG? Verdade, é muito importante. Os vídeos estão batendo muito like, então... Carlin, coloca uma meta nada a ver pra você aparecer de novo. Quantos likes você pegou no último vídeo, LG? Não, não vou contar. Vai pela sua intuição. Tá, vamos tentar bater 3 mil likes, galera. Eu acho que consegue, é o quanto tá o último vídeo. É o like que tá o último vídeo? É. Carlin, eu vou te mostrar uma coisa muito legal. Geralmente, eu sou malvado e não mostro, mas pra você eu vou mostrar, ó, ó, ó. Tá, deixa eu ver. Eita, pega, tá morrendo, LG? Olha o óculos ninja dele. Ah, é a ovelha do tataruga ninja? Então, eu acho que é... Coisa, você vai morrer? Eita, pega, pera lá. Perda o shift. Então, essa roupinha, eu não sei por que ele fica com óculos, eu acho muito bonitinha. Legal, mas você não vai deixar roxinho? Eu já vou deixar roxinho, foi só pra te mostrar. Tá bom, agora a falta é só pintar a armadura. Nossa, que da hora. É o cantinho dos inscritos? É. Hoje não vamos colocar nome, Carlin. Hoje não vai ter inscritinho aqui. Ué, mas eu queria ter o meu nome aqui, LG. Como vai agora pra ter o nome? A gente resolve isso daqui a pouco, pode ser? Pode ser, pode ser. Mas o que a gente vai fazer então agora? Agora eu vou entrar na sua cabeça. Então, olha aqui, ó. Clica com o direito com a armadura. Armadura, peça por peça. Pera lá, direito? Já tirou, olha ali, ó. Tá sem pintura agora. Ah, tá roxo. Pera lá. Pera aí. E tá tirando a água. Pronto, essa é a cor sem nada, porque tá encantado. Agora não tem mais cor. Ah, deixa eu pintar a água, viu? Pinta de roxo agora. Ah, ficou mais roxo. Equipa ela pra você ver. Pera lá. Vou pintar todos aqui, ó. Calcinha também. LG, pintei tudo aqui. Deixa eu ver como fica no meu corpinho. Ó, tô roxona, hein? Então, a gente tava toda branquinha. Agora ficou bonita, né? Uhum. E o peitoral, não tem? O peitoral a gente não usa, né? Porque tem as elytra, né? Nem precisa muito. Ah, legal. Mas essa armadura aqui é pra mim? Como que é o negócio aí? Presente? Vai nessa, minha melhor armadura. Mas tem uma boa pra você também. Não vou mentir, não, ó. Cadê, cadê? Cadê? Me devolve a minha aqui. A sua é essa daqui de diamante. Você pode pegar ela aqui inteira pra tu. Só clicar aqui direito que pega. Toma aqui, tá? Toma aqui essa armadura. E é bom os encantamentos, hein? Eu trouxe um participante. Ele perdeu tudo, carninha. Acredita? Eu tive que refazer. Eu fiquei jogando em live pros membros, né? Daí eu fiz. Tá bonito o encantamento, né? Qual que é o encantamento? Eu nem lembro mais. Falei. É durabilidade 3, protections 4 e remendo. É o melhor encantamento. Olha, vou te dar uma espadada. Você nem vai perder vida, acho. Nossa, pior que não. Eita, que armadura boladona, LG. Então, é a melhor que dá pra fazer, se eu não me engano. Sem ser aquela super OP, sabe? Que nem é de couro. Toma aqui também. Acho que o que eu gosto é chegar aqui é armadura de diamante, elytra, foguetinho e tudo de diamante. Olha que beleza. Tá, eu trato bem os meus futuros escravos, né? Verdade. Aí você vê que, nossa, ele tá dando um item tão bom. Vai quebrar 10 montanhas na mão. Mas, LG, eu fiquei sabendo que hoje você vai fazer uma construção, mano? Que negócio que é esse aí, velho? Hum, sim, a gente vai quebrar um chunk na mão, cara. Pera aí. Faça piada toda hora, faça piada. Eu tô horrível. Hum, por falar nisso, Carlin, hoje, o dia que esse vídeo tá saindo, às 2 horas da tarde, eu vou tá em live, lá com os membros do canal, começando a quebrar um chunk na mão. Bateu a meta de 3 mil likes. Pegou 5 mil. Quantos likes? Era 3 mil, pegou 5 mil. Olha, LG, então você vai ter que quebrar 5 chunks. Sabe quantas horas vai demorar? Quanto? No mínimo, 40 horas. No máximo, pode demorar 56. Ô, LG, você sabia que eu já fiz uma loucura dessa também? Sério? Só que o meu pai sabe como? Como? Eu falei, foi bem no começo do meu canal. Eu falei, galera, se pegar 300 likes, eu vou catar 4 baú de terra com a mão. Meu Deus do céu. E tu pegou? Pegou, tipo, 300 likes em 3 dias, tá ligado? Porque eu tinha que ter uns mil inscritos, mas pegou, tipo, uns 400 likes, sabe? Aí vai eu quebrar 4 baú de terra com a mão, tá ligado? Aí eu não podia fazer time lapse, porque, tipo, o pessoal poderia achar que eu tava com uma picareta escondida, uma pá escondida, sabe? Sim. Aí eu tive que quebrar tudo na mão, velho. Aí demorou, sei lá, quanto tempo demorou, velho. Demorou o dia inteiro. Sabia que pra quebrar uma obsidian na mão é 6 minutos? Imagina se tem um rio de lava. Mas você tem que ver o chunk certo, né? Ou você vai fazer um chunk sorteado? Eu vou na sorte, porque daí senão vai ficar chato, né? Tinha pessoal falando pra fazer lá na água, só que na água, daí, é na camada 40, sabe? Eu quero pegar um chunk que seja lá pra 60, 62, sabe? Pra ser justo. Mas e se você tiver cavando e tiver lava? Você vai poder tampar a lava? Eu vou levar uns baldes de ferro, algumas coisas assim, pra tampar, porque senão fica impossível, né? É. Aí se ver água, também você tem que tampar, né? Pra poder quebrar, né? Ô, LG, se uma obsidian leva 6 minutos pra poder quebrar, imagina dentro da água. Caraca. Eu não cheguei... Ainda bem que eu vou tampar a água, eu não cheguei a pensar nisso. Meu Deus, Carlin. É o triplo, tá ligado? Então, mas bem agora que eu estiver assistindo esse vídeo, praticamente, a gente vai estar em live pra membro. Não dá pra fazer live pra todo mundo, porque o Carlin sabe, dá uma matada muito legal no canal, não é, Carlin? É verdade, tipo, meio que a retenção cai, tá ligado? É um negócio bem... É zoadinho, galera. O vídeo não é mais recomendado, né, LG? Então, ainda mais pro meu canal, que é pequenininho, perder essa pouca recomendação que eu tenho e aferrar, né? Daí não dá nem pra pagar o editor mais. É verdade, mas você tem que fazer essa... Não, gente, não é streamcraft, porque daí quem gostar dos temas, quem quiser assistir live, com certeza vai na streamcraft ou em outra plataforma. Galera, se eu LG fazer live, vocês vão em outra plataforma assistir ele? Deixa aí nos comentários. Isso que eu tava pensando. Eu vou fazer a live pra membros hoje, porque tem bastante membro no canal, porque é baratinho, é doencialzinho, daí todo mundo tem que vai comprar uma sopinha no Free Fire, ele sobra o troquinho e eles viram membro. Daí, se pegar bastante pessoa, eu tô pensando em ver se eu consigo algum contrato com a streamcraft pra fazer pra todo mundo, mas daí por enquanto vai sendo só pra membros, entendeu? Até eu conseguir pegar uma internet melhor, as coisas tudo boas, sabe? Pra fazer pra todo mundo. Verdade, lá nesse streamcraft lá, é bom que você pode assistir a live sem conta, sabe? Ó, mas Carlin, deixando essa enrolação toda de aula que a gente tá fazendo, a gente vai fazer uma construção muito grande hoje, não vai? Vamos, acho que nem vai, véi. Então, pra nossa sorte, olha... Cara, você não vai nem acreditar, vem cá. O que você aprontou pra nós, LG? Então, eu tava separando todos os blocos que a gente ia precisar pra construção, porque senão demorar muito, demora pra pegar, e daí quando a gente foi lá no mundo de teste, eu e seu irmão, o Deletinho, a gente fez aqui no episódio passado. A gente fez uma mini farm de lã. Então, acho que... Eu não sei se você vai querer, mas ela tem utilidade agora, né? Dá pra gente usar as lãs pra marcar a área da construção, né? Ó, vem cá. Ah, é verdade. Como a gente vai construir uma construção grande, né? Tem que ter alguns marcadores, né? Então, e olha aqui quanto que rendeu aqui nesse último baú. Ô, louco! E foi um tempo de construir aqui. Mais do que o suficiente, eu acho, né? Aham. Enfim, vamos lá pegar o recurso, então? Bora lá. Você já tem todos, mas vai ter que catar alguns. Acho que tem tudo já. Boa sorte pra quebrar aí, hahaha. Ó, Carlinho, eu vou tá pegando uma shuker aqui. Carlinho, olha aqui a shuker box. Eu peguei uma shuker box com as lãs, madeira, pedra, uma só com pedra e uma com pedregulho. É tudo que a gente vai precisar, não é? Eu acho que sim, né? Tem bastante pedra aqui. Você tem aquela serrinha pra gente poder cortar as paradas? Porque eu acho que ela vai precisar fazer escada, né? Slab. Hum, verdade. Eu tenho uma aqui que eu uso pra decoração, mas a gente leva. Depois eu trago de volta, velho. É, eu acho que o cara que trabalha aí não vai nem sentir falta pra ter robô. Então, né? O cara é invisível, ele é um fantástico, imagina. Tem que colocar um village ali pra fingir que ele tá trabalhando? Então, eu queria trazer uns villagers, mas eu tenho medo de pegar aqueles efeitos lá de bad homem, sabe? Homem malvado. Ah, tô ligado. Você bate nele, né? É, então, eu não tenho medo dessas coisas aí. Carlinho, então, a gente decidiu o seguinte. A gente vai limpar essa ilhazinha aqui, daí a gente vai fazer a construção nela. Porque é legal que dá pra... Primeiro que dá pra afundar esse lago aqui, fazer umas pedrinhas, umas lilypads, né? Que nem você falou. Dá pra fazer uma ponte. Fazer uma ponte bonitona, né? Então, ia ficar muito lindo aqui. Ainda mais que na frente de casa, daí eu posso jogar com, sei lá, 15 chunks. Daí, toda vez que eu estiver passando aqui, vai ter aqui gigante, né? É, o cantinho dos escritos é bonitão, né? E você que viu, lembra aquela coisinha lá na frente que vai ter? Sim, lembro. Acho que vai ser bem legal, hein? Então, vai ficar muito legal aquilo. Eu acho que vai chamar muita atenção também. Vai sim, velho. Então, ó, Carlinho, Carlinho. A gente já montou o beacon aqui. Hoje eu caí de bicicleta e minhas mãos quebrou, cara. Sério, velho? Sim, daí eu não consigo usar o machado. Isso é tão triste, né? Me dá essa machada que eu quero pra você, velho. Você já tá com ele? Já tô? É que tá lá. Não, agora eu digo que eu fico engraçado. Tá. Ah, então, Carlinho, eu vou ficar parado aqui na árvore aqui só pra ver se você tá fazendo direito. Então, boa sorte aí, tá bom? Pronto, Carlinho. Vamos começar, então? Bora lá, LG. Eu separei umas coisinhas básicas que podem ser hoje pra gente, ó. A crafting table, né? É meio óbvio. As três shulker com os itens. E também... Essa madeira aqui que você pegou. Então, eu tô com bastante madeira aqui no inventário. Onde que eu posso colocar o... Dá pra... Crafita algum baú aí se precisar. E também tem, né? Essas shulker aqui, as coisas que eu... Tem um cortador de pedra aqui também. É bom colocar ele aqui, ó. A gente precisa... Ah, eu coloquei aqui, ó. As madeiras... Ô, louco, peguei aí. Olha o touchpack de madeira que eu peguei, velho. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set... Oito? Caraca, Carlinho. Eficiente, hein? A gente pode usar ela em alguma parte também. E eu tava olhando aqui na print. Bem no meio, eu acho que o meio pode ser mais ou menos... Aqui, assim, a gente aumenta a ilha. Então, tem que contar três pra cada lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Daí é que a gente faz aquele buraquinho, né? Lembra? É isso aí, LG. Aí depois coloca uma escada aqui, né? E aqui é uma coisinha bem fácil. A gente vai colocar uma escadinha em quatro lugares, ó. Uma em cada lado. Vai fazer aqui a mesma coisa, ó. No meio, a gente bota uma madeirinha aqui, ó, bonita. Duas aqui. Coloca aqui a cerquinha em tudo, né? E esses dois aqui vão ser os pilares bases da nossa nova construção. Daí, a partir daqui, a gente vai começar a subir ela. Fica uma bonitinha. Primeira vez que eu vejo aquela marrom, sabia, Carlinho? Também, LG. Tu com frio? Vem cá, te esqueci. Aí, como que tá o negócio aqui, LG? Já tá ligando os pilares? Então, eu fiz aqueles dois pilares básicos que a gente vai precisar. Daí, só pra gente ter uma noção de onde a gente tá, né? Pra não ficar perdidinha na construção. Aham. Ou ela já é o bonca, que é plano, ó. Então, dá pra gente aumentar a ilha, caso precisar, sabe? Eu já até peguei também, aproveitando, meio pack de terra que eu usei um pouquinho. Mas também tem mais terra com grama lá guardado, a gente precisar. Ah, sim. Fechou, então. Então, vamos lá construir esse negócio, véi? Ó, então, tô fazendo aqui só o pilaresinho, só pra gente não se perder. E daí, agora, a gente faz umas marcação, né? Vai fazendo tudo, né? Melhor. Então, ó, Carlinho. Eu não sei como fazer um vídeo enquanto a gente constrói. Então, é melhor a gente fazer uma time-lapsezinha, não é? Acho que é melhor, né? Fazer uma time-lapse. Ah, então, vamos lá. Me dá um tapinha aqui, rapidinho. Ó, ó, Carlinho, a gente já tá há muito tempo construindo. Então, é o seguinte, geralmente eu faço isso com os meus participantes, porque eu sou uma pessoa muito legal, sabe? Você vai ter a sua liberdade, Carlinho. Você vai poder... É sério que eu vou poder... Eu vou poder sair saltitando por aí? Não, a sua liberdade é fora do meu mundo. Você vai saltitando no seu. Vai, tá achando demais, né, Carlinho? Então, dá seu tchauzinho aí, que eu vou terminar essa coisa aqui sozinho. Você tá livre, Carlinho. Beleza, então tchau, galera. Deixa o like no vídeo e vamos tentar bater esse meu likezinho no vídeo, como a gente falou no começo, né, LG? Inclusive, galera, eu tenho uma série de modpack, mano, lá no meu canal. Então, passa lá pra você poder conhecer. E depois também o LG vai parcelar, né, LG? Você quer parcelar, mano, no vídeo? Ah, querendo... Eu não quero, né, mas não tem brincadeira. Quero sim, é ser muito legal participar. Então, todo mundo passa no canal do Carlinho, que em breve eu tô lá. E também ele vai aparecer aqui mais vezes. Mas é que o Carlinho é muito disputado, né? Mas quando ele tiver livre, eu sempre trago ele, né, galera? Não, pra você eu tenho tanto tempo do mundo, LG. Ah, então leva mais para ele. Ai! Falou! Falou, tchau! Ok, galera, passou um tempão aqui. Eu tô numa cópia do mundo no criativo pra poder voar e mostrar pra vocês. Eu não tô mais com o Carlinho. O Carlinho vai aparecer mais pra frente. Porque eu consegui terminar de fazer o nosso santuário novo dos inscritos. É óbvio que eu vou passar o nome de todo mundo que tava aqui pra lá. E tente comentar nesse vídeo aqui o seu nome e alguma coisa. Porque quando eu terminar o santuário, eu vou colocar muitas placas. Mais de 10, fácil. Bom, então é isso. Eu acho que já tá uma boa hora pra vocês verem. Lembrando que eu tô no criativo, porque essa é uma cópia do mapa. Não é a versão original, é só uma cópia. Então, é isso. Se você veio até aqui, é porque você gostou. Deixa o like. Se você é membro, eu tô em live agora. A partir das duas horas, quebrando um chunk na mão. Beleza? Então, vamos ver. E é isso. E vamos lá. E é isso. Foi assim que ficou. Ainda não tá pronta. Falta decorar. Eu quero fazer uma estátua aqui, uma aqui. O telhado ficou mais ou menos assim. Ficou até que simples. Se você parar pra olhar, olha. Ficou legal. A gente fez essas fontes aqui, olha. Eu já trabalhei na entrada aqui de cima. Já tem a iluminação. Aqui a gente vai ter que fazer uma entrada, assim, ó. Pra subir aqui também, pra ter o segundo andar, ó. Tem muito espaço aqui. Tá iluminado até demais, né? Tem muito espaço. Dá pra colocar muita pessoa. Dá pra fazer um lado subterrâneo. E vai ficar muito lindo quando virar uma ilha só aqui e tiver as estátuas. Mas só é isso. Espero que tenham gostado. É nóis. Falou e... Oba!